E o rancor? Você vive aprisionado, então você precisa se despir, você precisa se despir diante de Deus mesmo, porque quando você está cheio desse processo, o que você começa a fazer? Você é uma lixeira cheia que joga lixo a todo momento, então você projeta nos outros o pior, ninguém tem valor, você olha para a pessoa, você não consegue enxergar uma coisa boa na pessoa, a pessoa está entupida de coisa ruim, como que você quando está entupido? Porque eu falo assim, quando você é um tanque de água limpa e cai uma gotinha de água suja, nem chega a contaminar, a água continua potável, agora quando você é um tanque de água suja, se cai uma gotinha de água limpa, sabe o que acontece? Dilui, não faz diferença, por isso que você tem que ser fonte de água viva, o que é isso? Deixa, deixa fluir, deixa, perdoa, veio na tua cabeça de novo? Perdoa, a pessoa falou tal coisa, tal dia, tal hora, a pessoa sabia que era o dia que eu precisava de uma palavra boa, e a pessoa fez questão de ser ruim, perdoa, Senhor, eu perdoa a vida do fulano, Senhor, que um dia eu possa ter oportunidade de fazer esse bem, então o que que te faltou? Foi o dia que o teu filho nasceu? E ninguém? Procure fazer o bem nesse dia, para alguém, você vai ver como você faz desse limão uma limonada, e você resolve, então falamos desse ciclo, amém? E aí, para você entrar em contato, queridos, não dá para você ficar escondido em tabus, tá? Porque o tabu, ele gera um processo muito perigoso, que são os enganos, que são os sofismas, tá? O que que é o engano? É o primeiro que o autoboicotador, ele engana a si mesmo, tá? Então, a pessoa às vezes está morrendo por causa do cigarro, mas ela se engana, falando, ah, se eu fumar só mais um, não vai me fazer mal. Vai sim. Às vezes a pessoa, às vezes a gente vê esses programas de TV, né? Que a pessoa está morrendo por causa da obesidade e comendo aquilo que está matando ela. Quanto mais tempo você levar para entrar em contato com essas emoções que estão no subconsciente e trazer elas para a consciência, e agora a gente vai entrar nesse plano de ação, mais difícil vai ser. Porque você sempre vai ser uma pessoa imatura. E ser imaturo não está relacionado com os anos corridos, tá? Não é carreira de banco. Tem gente que tem 90 anos e é imatura. Tem gente que tem 15 anos e é madura. Tem gente que tem 20 anos e é madura. Agora, a experiência de vida com a maturidade emocional é uma bomba positiva, né? Só que o que gera maturidade? Eu entrar em contato com o meu feio, eu elaborar o meu feio, eu mexer nesse bololô que todo mundo tem aí dentro, né? E não me esconder dele, né? E não fugir dele. É como se fosse um machucado e tem que ser curado, né? Isso, se você tampar aquela ferida, ela vai apodrecer. E a ferida, para curar, ela tem que ser espremida. Tem que sair o pus, é fedida, é fedida, precisa sair. Então, eu preciso entrar em contato. Quando eu entro em contato, eu entro num processo de compreensão. E esse processo, para eu quebrar crenças limitantes, tá? Então, primeira ferramenta de hoje. Saindo do ciclo da autossabotagem. Quebrando crenças limitantes. Pôs o espelho, entrou em contato, foi honesto. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter consciência. Então, eu vou compreender. Quais desses cinco sentimentos me motivou? Na verdade, eu tenho raiva. Na verdade, eu tenho medo. Na verdade, eu acho que alguém possui o meu objeto de desejo. Que deveria pertencer a mim. Entre em contato com isso, tá? E aí, depois que você entrou em contato com isso, vai ter o momento que vai vir para a tua consciência. Sabe aquele negócio? Caiu a ficha? Gente, e é ficha, tá? E é isso mesmo. É aquele insight, é aquela ideia. É aquilo, meu Deus. Caiu minha ficha. Né, cara? É bem isso mesmo. É como você dá luz. Ninguém pode dar por você. Aí, a gente, para sair, então, agora, do processo de auto-sapodagem, eu vou pôr aqui, ó. Eu não sou boa de escrever com essa mão, né? Mas vamos lá. Porque eu sou destra. Meu irmão que era canhoto. E a cá é canhota. Meu pai era canhoto, obrigaram ele a aprender com a outra mão. Porque antigamente não se aceitava canhoto na escola. Antigamente não, né? Vou escrever amo que tá mais fácil, tá? Que amor não deu. Tá? A coordenação foi tanta que não coube o R, tá? Vou pôr o R aqui. Amor. Para eu sair da sabotagem, como que eu venço o medo? Quanto maior o medo, maior os sentimentos ruins. Quanto maior o amor... Tá parecendo o desenho do Noah. Maior os sentimentos que me libertam. Por isso que quando falo em Gálatas 6, dos frutos do Espírito Santo, começa com amor. Tem uma aula minha, eu vou até repetir ela em vídeo. Eu tenho ela só em aula. Muito boa. E o último é o domínio próprio. Porque na verdade eles são as duas balizadores daquilo que a gente tem que ter. Tudo que nasce do amor, é bom. E sem amor eu não tenho como ter domínio próprio. Sem amor eu não tenho como ter paz, bondade, longaminidade. Então uma coisa caminha pela outra. Então, quando eu tô nesse ciclo, eu preciso parar, fazer essas perguntas. O que que eu tô sentindo? Por que que eu tô sentindo? Procura a causa. Isso é algo que todo jornalista precisa saber. O que, por que, onde e como. Você precisa fazer essas perguntas pros teus sentimentos. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo? De que jeito que isso se manifesta? E como? Ah, é dessa maneira. A hora que você entendeu tudo isso, aí você precisa escolher o que eu vou fazer com isso. Aí você entra num plano de ação. Que se você tá no ciclo de sabotagem, você começa a se planejar para ser perverso. É aquela pessoa que vai planejando a vingança nos mínimos detalhes. É aí que se manifesta a perversidade. Mas o perverso, o primeiro é perverso consigo mesmo. E quando eu entro nesse ciclo, onde quanto maior é o amor, maior todos os sentimentos que eu vou pontuar aqui, eu entro num ciclo perfeito de felicidade, de realização, de encontrar o propósito da minha vida. E é isso, Kátia. Sem amor, não tem como eu ter domínio próprio. Seu amor tá menor aí na mão. Tá menor? Aí, ó. É isso que dá. É maior. Quanto maior é o amor, quanto maior é o amor, maior é o quê? A minha, primeiro, autoconsciência. Quanto mais eu me amo, mais eu me conheço. Mais eu me aceito. Deus me fez assim. Eu não preciso ser igual a ninguém. Eu tenho todos os ingredientes da receita completa. Eu falo, por que que o amor, ele é uma semente? Por que que Deus gera a vida através de uma semente fecundada num ovo? Porque a semente de... Quem já plantou feijãozinho na escola? Não precisa de nada. Tem tudo dentro dela. Lá tem raiz, caule, folha, fur... Tá tudo ali. Ela precisa do ambiente certo e um pouco de água. Se nós estivermos num bom ambiente, se alimentando da água da vida que é Deus, tudo vai brotar de dentro pra fora. Vai florescer. Você põe lá aquele feijãozinho naquele algodão, primeiro dia nada, segundo dia nada. Dá-lhe a pouco, tum. Dá-lhe a pouco, plantinha. Dá-lhe a pouco, dum a semente. Dentro da semente tem tudo. Se você deixar que a boa semente, você ser uma boa terra, então essa terra precisa ser tratada. Se essa terra for boa, a semente vai cair e vai dar bem o resultado. Por que que tem gente que faz aquilo que Paulo falou? Não andeis de congregação em congregação. Por que que tem gente que anda de igreja em igreja, de psicólogo em psicólogo, de marido em marido, de namorado em namorado? Porque você não tá se tornando uma boa terra. É uma fuga, é um esconderijo. Será que todo mundo tá errado? Ou você que promove nas pessoas sempre as mesmas consequências que em algum momento uma crença limitante, que pode vir de uma palavra que um pai lançou, que uma mãe lançou, que uma avó lançou, faz com que você acredite. Por exemplo, sinônimo de amar é sofrer. A pessoa não se permite ser feliz num relacionamento. É uma sentença. É uma sentença. Por isso que você... Então, quanto maior o amor, mais eu me amo, mais eu me aceito, mais eu me conheço. Segundo, mais equilibrado eu sou, mais eu me controlo, porque eu me conheço. Então, se eu me conheço, eu sei que eu não posso ir por aí, que eu vou perder o controle. Então, eu, as rédeas estão na minha mão. Eu não sou... Eu deixo de ser escravo dos sentimentos pra comandar essa marionete. Todos os fios estão aqui. Eu puxo cada um a hora que eu quiser. Eu assumo o controle da minha vida através do poder de Deus. Depois, mais eu desenvolvo a minha motivação, começo a ter a alegria de viver. Eu começo a falar, eu quero acordar pra isso. Eu quero fazer isso. Por quê? Porque quando eu faço todas essas perguntas, eu encontro o meu propósito. E é fundamental, todos nós temos um propósito na vida. E quando a gente encontra o meu, eu sei que eu nasci pra pastorear. Então, não adianta eu querer ter ciúmes por exemplo da Mene que canta. Aí, toda vez que a Mene canta, eu... É porque canta desse jeito. Tem gente que pastoreia e canta e pula e dança. Amém, glória a Deus. Mas a minha missão é pastorear. E se Deus falasse pra mim, hoje? Fê, o que você prefere? Eu prefiro ser eu. Porque a minha mãe até fala, ninguém vai poder ser a melhor versão que você. Você gostaria que alguém fosse você? Não. Eu quero ser eu mesma, tá bom. Me deixa ser a melhor versão de si própria. Né? Então, eu me amo. Você já se conhece mesmo? Você sabe que os teus pontos fracos, os teus pontos ruins. Só é melhorar. Então, a tua motivação floresce. Quanto maior o teu amor por si próprio. O quarto ponto é que a gente começa a desenvolver aquilo que é a sua inteligência emocional. Você tem uma inteligência de relacionamentos. Você tem uma inteligência intrapessoal. Quando vem aquela coisa intensa, você sabe lidar com os teus sentimentos. Você sabe aonde você vai canalizar eles. E quando você vai canalizar, tem mil maneiras. Tem gente que canaliza na arte. Tem gente que canaliza no esporte. Tem gente que sublima. E o sublimar é uma muleta temporária que daqui a pouco você consegue lidar com aquilo. Mas você começa a desenvolver a sua inteligência interpessoal. Interpessoal. E por fim, você começa a viver melhor socialmente. Então, uma pessoa que não vive bem consigo, não consegue viver bem em sociedade. Nós precisamos nos relacionar. Nós nascemos, nós somos seres sociáveis. Deus nos criou para viver em sociedade. Então, eu preciso aprender a conviver com o diferente. Por isso que Deus formou família. Tive uma frase que dizia, quem se isola e vive sozinha é estéreo. Olha que frase forte. Quem se isola e vive sozinha é estéreo. É verdade. Não está nascendo em você nenhum desses sentimentos. Se você passar por tudo isso, você quebrou o ciclo de sabotagem. Agora nós vamos entrar na segunda fase. Eu vou terminar rapidamente. Mais dez minutinhos só. Que a gente vai falar agora daquilo que o próprio Paulo, que nós citamos, falou. O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, sempre está comigo. Ele entrou num processo de autoconhecimento tão profundo. De intimidade. Está cheio do Espírito Santo, de Deus. Que no fim, o que ele fala? Maduro. Paulo madura. Já não sou mais eu quem vivo. Mas Cristo vive em mim. Quer dizer, eu saio dessa confusão que eu não sei de onde eu venho, para onde que eu estou indo. E eu falo, Senhor, essa é a minha missão. Eu não vou mais fugir dela. Eu não vou mais me esconder dela. Eu vou pagar o preço por ela. Viva em mim. Seja o meu Senhor. Então, Gálatas 5, 17 também. Fala um pouco. Eu vou voltar um pouquinho. Vou falar um pouco de outro auto-sabotador. Uma resposta clássica. E como que o Senhor, Jesus, agiu com ele. João 5. João 5 tinha um aleijado que estava precisando de uma cura. E ele estava lá no tanque muitos anos. Ele era um paralítico, né? Aí Jesus viu ele e perguntou para ele. Versículo 6. Você quer ser curado? E a pergunta que eu quero te fazer hoje é. Você quer sair desse ciclo de auto-sabotagem? Jesus perguntou. Poderia parecer óbvio que ele queria ser curado. Mas não era. Sabe por quê? Sabe qual a resposta que ele deu? E é incrível que fala assim. O enfermo respondeu. Quer dizer que a resposta dele era da enfermidade que estava na alma dele. Aquele que não é curado na alma, muitas vezes não encontra cura no corpo. E ele respondeu. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. O que que ele colocou? Uma impossibilidade. Estava diante dele a própria cura. E ele falou. Eu não tenho. Eu não posso. Eu não consigo. Eu não sou. E o Senhor então falou para ele. Levanta. Toma o que está te dominando. E anda. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para você. Levanta. Toma o teu leito. E anda. Eu consigo andar apesar da dor? Consegue. Eu consigo andar chorando? Consegue. Aqueles que vão andando e chorando trazem a sua preciosa semente. Eu consigo andar? Consegue. Levanta. Pega esse teu leito e anda. cura. Porque na atitude de buscar a cura, é onde a cura se manifesta. Ele não foi curado primeiro para levantar. Quando ele foi se levantando, ele foi sendo curado. Aí eu fico imaginando, né? Que ele falou. Meu Deus, eu vou levantar porque Jesus está mandando. Mas eu sou aleijado. Mas vamos lá. Eu sou aleijado, mas vamos lá. Aí esticou a perna. Uma perna ficou dura. Aí falou. Meu Deus, já está funcionando uma. Aí esticou a outra. Então agora eu vou sentar. Um processo. Um processo. Mas ele, naquele momento, saiu da autossabotagem e entrou numa decisão. Numa decisão. Assumiu o controle de ser curado. E aí entra a cura interior. Nas igrejas renascerem em Cristo, nós temos cursos de cura interior que são maravilhosos. Eu sou fã. Acabamos de ter um processo lindo aqui de cura interior na Renascer Flórida. Procure. Pastora Sandra. Procure as igrejas e vá fazer uma cura interior. Isso vai te ajudar a ser curado. A ser liberto. Tá? E por quê? João 8, 36. O que o Senhor Jesus falou? João 10, 10. O que o Senhor Jesus falou? O diabo vai matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e viver para Deus. Yeah! João 8, 38. É outro que a gente tem que saber decorar. Porque se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. O que o auto-sabotador precisa ser livre de si próprio? Livre das crenças limitantes. O amor, porque o amor lança fora... Eu ia terminar a aula com isso, mas a Cassa citou, vou antecipar. Porque o amor lança fora todo medo. Tchau, meu... Acabou. Fica só o amor. Fica só o amor. Porque quando eu sou amada, eu não tenho medo. Deus me ama. Eu sei que não vai faltar nem coisa pequena, nem coisa grande. Ele me ama. Me ameaçar, eu sei que eu não vou temer mal nenhum. Ele me protege. Ele cuida de mim. Eu perdi. Eu sei que se eu perdi algo que era de Deus para a minha vida, Deus vai me restituir sete vezes mais. Ele tem poder. O amor é o vínculo. Me vincula com o que é perfeito. Acabou a crise, acabou as neuroses. Amém? E para encerrar, quando eu estou cheio desse amor, eu entendo Romanos 8, 37. Contudo, em todas as coisas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa sessão. Que eu preparo todas as quintas com muito amor aqui para Renascer Flórida. E compartilho com vocês pelo vídeo. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado pela participação de quem ficou comigo durante toda essa sessão. Obrigado pelos corações, carinhos. Se te abençoou, compartilha essa palavra. Se te curou, compartilha o que te faz bem. Porque essa é a nossa missão. Amar o próximo como a si mesmo. Beijo!